O PSB, presidente, tinha muitas divergências com a redorção original da MP870, em especial com relação ao Ministério do Trabalho, a sua extinção, ao Ministério da Cultura, a retirada da FUNAI do Ministério da Justiça, a demarcação de terras e para o Ministério da Agricultura, para o MAPA, que era uma incongruência muito grande. Mas o debate propiciado na comissão permitiu que houvesse muitas evoluções, de modo que ainda temos algumas observações a fazer. Achamos que foi saudável o COAF voltar para o seu leito de origem, que é no Ministério da Economia, onde sempre funcionou muito bem, a exemplo dos países da OCDE. Mas temos restrições e preocupações enormes com relação à retirada de atribuições dos auditores fiscais da Receita Federal, o que foi objeto de destaque do meu partido e será discutido exatamente nos destaques. Por isso... Obrigado.